Os jogadores do Norte, André Lima, muitos jogadores devem, digamos, à estrutura do Miramar de uma dúzia de anos, porque passou claramente o finalismo e é realmente um grande vulto desta... Bola já ao posto, Paulinho pode fazer o gol e aí está, o primeiro gol do Sporting. Ainda nem sequer se tinha cumprido aqui no pavilhão passo de amizade o primeiro minuto. E aí está, Paulinho a tocar depois de Deu enviar ao posto a sobra a servir Paulinho na perfeição. E o número 2, a fazer aquilo que cometia ali, a colocar a bola no fundo da rede, está a ver. E fica com 13 pontos, as únicas equipas sem derrota, exatamente, 4... Buiuiui, atentão ao golo, belíssimo golo de Buiuiui. A receber o passo de Caio Japa na passada, lance construído em rapidez, reduziu rapidamente e enquadrou-se com a Beliza, espera o remato de pé esquerdo e colocou a bola para fora do alcance do guarda-redes Buffon. Sim, uma paralela bem feita. Eu diria que neste tipo de lance de pé, normalmente troca, ou pelo menos, à quinta jornada, fica já o cenário previsível, como todas as agentes falam, que realmente as duas equipas, o Benfica e o Sporting, quase que futuramente vão ficar nos dois primeiros lugares. E o terceiro em diante vai ser até renhido... Buiuiui para Japa, Japa para Buiuiui e está 3-0. Uma desconcentração defensiva da equipa do Boa Vista proporciona a triangulação já dentro da área de rigor e depois, com o jogador do Sporting, é colocar a bola no fundo da rede e passa para a vantagem agora bem confortável. É Buiuiui quem encosta para fazer o terceiro do Sporting a 3 minutos do descampo. O Traquinas, o moleque, como é o... A área do Sporting a tira e faz o golo! Tinha uma linha de passe aberta para a Leque. Ivan ficou ali entre as duas e as três, sem saber muito bem o que fazer. O guarda-redes a mesma coisa. Ida, ele decidiu ir bem pelo remate. Apontado ali, de biqueira, de sapatilha direita. A bola levava muita força. Ainda lhe toca o guarda-redes verso, mas terá ficado ali de dedos a arder. E a bola só para o mesmo no fundo da rede, o Sporting a avançar no marcador. 4-0 com um pouco mais de resultado. O 2-0 apareceu apenas aos 16 minutos, mas foi sabendo fazer a gestão do seu próprio jogo. Muito bom agora o golo de André. É perfeito o trabalho, é um primado de técnica. O lance é cumprido, a bola chega muito viva ao raio de ação de André, que domina no peito, faz uma recepção absolutamente controlada. É uma verdadeira delícia. E depois, antes da bola tocar no soalho, o André dá ali um toque por entre as pernas de Berto. É um golo ativo. Perfeito. Quando diz análise ofensiva, já disse tudo e muito bem. Quando diz defensivo... Quando diz defensivo...